Música Começa a jornada do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro de 2015 Vasco da Gama que ganhou o Campeonato Carioca e tá todo empolgado O time vem bem montado, uma seleção escolhida a dedo pelo presidente Eurico Miranda Comentarista Miquel, como que vem o Vasco para esse campeonato e quais são as expectativas? É isso aí Arnaldo, as expectativas são as melhores Com esse timaço que o Vasco montou, eu acho que esse ano briga pelo título, hein Arnaldo? Ou o título ou o G4, isso aí é certo, o trem bala da colina vem aí Música É, infelizmente o Vasco ainda não venceu no Campeonato, mas pelo menos não perdeu Escorregou o Luan ali, olha o Thiago Ribeiro Meu Deus GOOOOOOOL Do Atlético Comentarista Miquel, o que que tá acontecendo com o Vasco nesse início de campeonato? Incrível Arnaldo, como tudo parece dar errado pra esse time O time entra em campo, joga, mas não consegue vencer Mas eu acho que isso tudo aí é apenas falta de entrosamento Eu acho que o Vasco ainda vai conseguir a virada É isso aí, o Vasco é o time da virada Cruzamento na área, GOOOOOOOL do Atlético E lá vem o Atlético novamente, GOOOOOOOL do Atlético Tiago Ribeiro novamente O Vasco realmente não consegue vencer no Campeonato Brasileiro É Arnaldo, mas ainda é cedo pra dizer né Vamos aguardar as próximas rodadas Décima sexta rodada do Campeonato Brasileiro O Corinthians, que está brigando pelo título Recebe o Vasco da Gama penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro Vasco da Gama que está numa situação muito difícil Jadson, recebe, tem o Elias na frente Nossa senhora, humilhou o zagueiro Renato Augusto pediu, lá vem o Flamengo Chutou, GOOOOOOOL Aí o Corinthians, é que esses caras troca de time igual a troca de mulher GOOOOOOOL do Corinthians Renato Augusto Com cobertura GOOOOOOOL do Corinthians GOOOOOOOL do Flamengo Eu esqueço, eu esqueço É Corinthians É Arnaldo, tá muito difícil Eu já desisti Se eu fosse jogador, eu desistiria também Eles são muito ruins, cara Muito, mas muito ruim mesmo Não tem como torcer pra um time desse Puta que o pariu Vai lutar pra não cair Esse Vasco vai lutar pra não cair É, situação do Vasco Realmente desesperadora no Campeonato Brasileiro Chegamos na última rodada O Vasco precisa praticamente de um milagre Para escapar aí da degola Comentarista Miquel Explique para os nossos telespectadores O que é preciso acontecer para o Vasco escapar De ser rebaixado pela terceira vez no Campeonato Brasileiro Tá fudido, Arnaldo Tá muito fudido Ele precisa que o Figueirense não vença Que o Havaí não vença o Corinthians Que Jesus volte Mais uma porrada de coisa E ele ainda tem que ganhar do Curitiba Que isso é impossível com esse ataque, né Arnaldo? É, mas o sentimento não pode parar A torcida do Vasco acredita Tudo otário A torcida do Vasco compareceu ao estádio Essas porras são tudo maluco, Arnaldo O que essas porras estão fazendo lá? Vieram para apoiar o time Eles acreditam que o Vasco possa sair dessa situação, né? Até o último minuto A torcida vai estar aqui apoiando No momento em que o jogo está paralisado Porque o torcedor do Vasco está chorando muito Ele está desconsolado Então o juiz deveu dar um tempo Para poder voltar com o jogo daqui a pouco Quando todo mundo melhorar Lá vem o Vasco da Gama Tentando alguma coisa Opa! Será que foi pênalti, Miquel? Porra nenhuma Eu nem vi esse caralho Já sei que não foi pênalti Ó, quer brigar, ó Ahn, ahn Abriu os braços A viadagem, ó Essas porras, não só que eu sabia de briga Olha Ahn, parece uma piranha mergulhando Olha só que viadagem Ahn, pênalti Ainda derrubou o cara do Curitiba Foi falta dele Bom, vamos rever para o outro ângulo É, não foi porra ainda mesmo não Ah, puta que porra Para com a porra do replay Isso E a torcida do Vasco não para de apoiar o time Pera aí que está acontecendo alguma coisa aqui Opa, uma confusão Uma coisa Alguma coisa de Vasca aí Não está acontecendo Foi expulso Foi expulso o jogador do Vasco Miquéis, quem é esse cara que foi expulso aí? Fala para mim Eu também não conheço, Arnaldo Essas porras são tudo bandido Deve ter feito alguma merda Com certeza Vamos ver no replique que essa porra arrumou, Arnaldo Ó Está todo mundo ali, ó Vai fazer merda, Arnaldo Vasco ainda é tudo bandido Olha lá, olha lá Chutou água no gandula desse filho da puta Tem que ser expulso mesmo, Arnaldo Se eu sou esse gandula Eu dou uma voadora nas costas dele Olha lá Agora que ele virou Quem está com a bola Vai pegar a bola Na hora que ele vira Eu dou uma voadora nele, Arnaldo Meta a porrada Olha lá Agora a voadora Pram Tinha entrado nele Ele tinha fudido com ele Tinha dado uma porrada na coluna dele, Arnaldo É lamentável, Miquéis Lamentável A atitude desse gandula Que não fez nada É um frouxo É um frouxo Se fosse em outra época Anos 80 Que o futebol era bom O gandula ia entrar em cama Mas ia cobrir ele na porrada, meu irmão Infelizmente O futebol hoje em dia está assim Mas vamos para o jogo Que o jogo está uma merda É a primeira vez que a bola chega na área, hein Atenção Chegou o Vasco da Gama Chutou Porra, puta que pariu Olha o que fez o jogador do Curitiba Aí chega o jogador do Vasco E manda pra puta que merda O cara tem uma oportunidade De meter o gol Olha o que que ele faz Quer dizer, não tem a mínima noção Do que que é o Sudoeste Olha, eu vou dizer uma coisa pra você Eu não sei quem é que está assistindo esse jogo Mas está muito ruim, Miquel Arnaldo, eu não vou falar mais porra nenhuma Eu só estou aqui por causa do meu salário Por mim, eu nem vi nessa porra hoje Quem vai querer assistir uma merda dessa, cara Não tem como Isso é muito ruim Eu avisei desde o início Que o Vasco da Gama Ia lutar pra não cair Mas ninguém acreditou em mim É isso aí, Miquel Você avisou desde a primeira rodada E até que enfim Que esse jogo vai terminar Que eu não aguento mais Termina, o juiz Fim de papo O Vasco é tri-rebaixado Três vezes rebaixado No Campeonato Brasileiro É incrível isso, Eurico Olha aí a torcedora De como, hein? Olha o Guiazua Guiazua é outro também Saiu do Inter Pra vir pro Vasco Pra sofrer Torcedor do Vasco Debaixo de chuva Chorando Eu não sei o que tá mais Alagando o campo, Miquel Se é a chuva Ou se o choro Vaz caindo Eu já tô até acostumado, Arnaldo É ano sim ano Nossas porra, Kai Será que vai ter torcedor Querendo se jogar Da Marquise, Arnaldo? Como que vai ser isso, hein? Olha, vergonha ali, hein? E esse torcedor de Portugal aí? Vai torcer pro Cristiano Ronaldo? Vai pra lá então, porra Aí outro terrorista Indo meio com essa barba Não me engana, não Terceira vez que eu vejo Essa choradeira É isso aí É vergonha Do futebol nacional E do futebol carioca É o Vasco da Gama E só tem mulher fé Pelo amor de Deus Termina isso Quando eu jogava no Flamengo Minha vida era ganhar muitos títulos Mas aí me chamaram Pra ter na equipe do Vasco da Gama Que é uma equipe fraca Um clube sem qualquer tradição Sem condições nenhuma De disputar um campeonato brasileiro E eu aceitei Porque eu tava precisando de dinheiro Mas eu percebi que É É É É É difícil Porque o torcedor Vascaíno Ele sofre muito Sabe É uma coisa Surreal Ver como Como que essa gente sofre O tempo todo Sendo humilhado E escrochado Nas ruas E todo mundo Todo mundo com pena Porque Vascaíno Só sofre na vida É É isso aí Pra que isso que existe Vascaíno Eu queria estar no Flamengo Porque O Flamengo sim Ele nunca caiu E nunca me decepcionou Eu queria estar no Flamengo 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 Eu quero estar no Flamengo Eu queria estar no Flamengo Garibbug Ei